Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ana da Prefeitura Municipal de Itapevi. Estou aqui para a gente fazer mais uma aula da rotina semanal do site da Prefeitura de Itapevi. Lá você vai encontrar o link lição de casa e vai encontrar todas as atividades que nós vamos fazer aqui hoje, certo? Quem está preparado, vem comigo! Bom, nós vamos iniciar a nossa aula. Para isso, você vai pegar o seu caderno, pega o seu caderninho, pega lápis, pega borracha, procura um lugar bem adequado para começar a fazer as lições. Vamos iniciar pela aula de língua portuguesa. Você vai fazer a leitura do folder. Esse folder aqui. Você sabia? Aqui tem um texto que você vai ler com bastante atenção e se você ainda está aprendendo a ler, você vai pedir ajuda para alguém ler para você, tá bom? Eu vou fazer a leitura aqui, mas quando você estiver fazendo a lição aí na sua casa, você vai pedir ajuda, tá bom? Se necessário. Você sabia? Fique em casa, mas se precisar sair, de novo. Fique atento às recomendações. De preferência, as máscaras caseiras. Além de fortalecer os trabalhadores informais, você ainda garante que as máscaras cirúrgicas não faltem aos profissionais de saúde essenciais. Deve-se higienizar as mãos corretamente antes de colocar a máscara e após a sua remoção. O uso da máscara não anula os outros cuidados. Continue em isolamento social. Se precisar ir à rua, mantenha sempre um metro de distância das outras pessoas. Higienize as mãos e superfície frequentemente e não leve as mãos no rosto. Então, todas essas informações você vai encontrar neste folder, certo? Após a leitura do folder, é a sua vez de criar um também. Olha lá, você vai pegar todo o conhecimento que você tem, todas as informações que você sabe sobre o coronavírus e vai escrever um folder. Você pode escrever, colorir, desenhar, deixar bem bonito como esse aqui que a gente viu agora, certo? Agora nós vamos para a nossa aula de matemática. Antes de iniciar, no site você vai encontrar esse link que ao clicar você vai ser direcionado a um vídeo muito interessante que vai falar sobre a decomposição numérica. Ao assistir esse vídeo, você vai ter mais condições de fazer a atividade que vem a seguir. Vamos lá? Bom, abaixo, exemplificamos uma situação de composição por meio de adição. Então, a gente tem aqui, olha só, o número 195. O número 195, ele é composto pelas ordens da unidade, da dezena e da centena. Eu tenho certeza que você já viu isso, que a sua professora já te mostrou que os números, os algarismos, eles são formados por uma ordem. Unidade, dezena e centena. E o número 195, ele ocupa o número 1, a casa das centenas, o 9, as dezenas e o 5, as unidades. Certo? Vamos observar, então, como a gente pode fazer a composição do número. Aqui embaixo, nós temos esse exemplo. O 195, ele é igual a 100, que é uma centena, mais 90, que são 9 dezenas, e o número 5, que são 5 unidades. Aqui, existe uma outra possibilidade de composição. Olha só. 100 mais 50, que vai dar 150, mais 30, que vai dar 180, mais 10, 190, e mais 5, 195. Então, olha só, dois exemplos aqui de como o número 195 pode ser composto. Vamos para a atividade? Então, aqui na atividade 1, está pedindo para que você ligue o número em destaque aos valores que o compõem. Então, nós temos aqui em azul o número 245. E aqui ao lado, uma coluna com várias possibilidades para se formar esse número. Então, você vai fazer o exercício lembrando da atividade anterior, que foi o exemplo. Tá bom? Aqui, nós temos um outro número, 528. Ao lado, também existe uma coluna com vários algarismos, vários números, que você vai usar para fazer a composição. Só seguir o exemplo, que vai dar tudo certo. Bom, agora nós vamos resolver problemas de adição e de subtração. Vamos ler o que pede o exercício. Quatro amigos estavam jogando videogame. Eles anotaram numa tabela o total de pontos que cada um fez. Observe a tabela abaixo. Então, de um lado, nós temos uma coluna escrito alunos. E o nome de todos os alunos que participaram. Foi o Guilherme, o Cauê, o Rafael e o Carlos. Do outro lado, a gente tem a pontuação, que é o número de pontos que cada um desses amiguinhos fizeram durante o jogo. Então, o Guilherme fez 68 pontos, o Cauê fez 107, o Rafael, 256 e o Carlos, 300 pontos. Muito bem, guarda essa informação. Então, você vai responder as perguntas abaixo. Essas perguntas são referentes àquele quadro que a gente acabou de ver, certo? Na letra A, quem fez mais pontos? É só você verificar na tabela. Você vai saber, vai escrever lá quem foi o amiguinho que fez mais pontos. Quem fez menos pontos? Certo? Muito fácil. Na letra B, você vai ter que responder qual é a diferença de pontos entre o amigo que fez mais pontos e o que fez menos pontos. Então, olha na tabela, verifica quem fez mais pontos. Anota. Depois, você vai olhar quem fez menos pontos. Anota também. E aí, você vai precisar fazer uma operação matemática, uma continha. Essa conta, será que é de adição? Será que é de subtração? Então, você vai pensar, vai analisar e vai fazer a conta, certo? Depois, temos a letra C. Quantos pontos os quatro amigos fizeram juntos? Essa é bem facinho, né? É só prestar atenção, voltar no quadro, que você vai fazer perfeitamente a atividade. Combinado? Agora, nós vamos para a atividade de ciências. Bem, lá no site, você vai encontrar uma imagem aqui e esta orientação. Recorte e cole ou escreva o nome correspondente ao item de higiene representado nas figuras abaixo. Para ficar bem limpinho e bonitão, eu uso... Então, aqui tem imagens referentes aos hábitos de higiene. Olha só, mais um pouquinho aqui. Observe aqui as imagens. Você conhece todas, porque você usa todas. Olha, mais um pouquinho. E aí, tem o nome de cada uma daquelas figuras. Toalha, esponja, pente, fio dental, cotonete, perfume, sabonete, escova, chuveiro, água, secador e creme dental. Então, o que você vai fazer? Você vai recortar cada palavrinha, vai voltar nas imagens e colar no local correto. Então, viu um creme dental? Recorta a palavrinha e cola lá. Certo? Mas, se você não quer recortar, não tem como fazer isso, você pode escrever também. É só verificar a imagem ou desenhar a imagem e embaixo você escreve o nome correto da figura. Certo? Então, nós vamos falar agora sobre o projeto Educação em Saúde da População. Vamos fazer um quiz bem legal. O que é um quiz? Quiz é um jogo de perguntas e respostas. O jogo que você vai fazer, ele terá sete perguntas. Para cada pergunta, há duas opções de respostas. Vai ser a resposta A ou será a resposta B. Você vai pedir ajuda para alguém ler as perguntas para você, para que você possa respondê-las. Vai ficar bem mais legal, bem mais divertido, né? Eu trouxe o exemplo aqui de uma das perguntas que tem lá. Mas, lembra que a gente leu que são sete? Uma pergunta é essa aqui. Roer as unhas pode causar, na letra A, infecções e dentes desalinhados. Na letra B, resfriados e coceira no corpo. Então, você vai analisar, vai pensar e vai dizer se é a letra A ou se é a B. Então, lá no site, você vai encontrar as outras perguntas, tá bom? E quando você terminar tudo, você vai encontrar as respostas. Você vai verificar se você respondeu ou não corretamente. Certo? Após fazer essa parte do Kiss, então, você vai assistir a esses vídeos indicados. São vídeos curtinhos, de dois minutos. E são super importantes para complementar todo esse aprendizado que você está tendo sobre higiene e saúde, tá? Um dos vídeos é Eu Faço Assim, Espirro e faz parte do Quintal da Cultura. Acho que vocês conhecem, né? O outro vídeo é sobre o coronavírus para crianças. É uma explicação super legal e importante para você aprender cada vez mais. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula. Foi muito bom estar aqui com vocês. Eu quero agradecer. Espero que todos entrem lá no site da Prefeitura de Itapevi. Procurem o link Lição de Casa e façam as atividades, certo? Outra coisa que não podemos nos esquecer. Temos que ficar em casa. Se a gente for sair, às vezes é necessário, a gente vai tomar todos os cuidados. Não se esqueça de usar a máscara e higienizar muito bem as mãos e todos os objetos que você tocar. Certo? Até a próxima aula. Tchau! Tchau! Tchau!